Olá, moçada! Tudo bem com vocês? Espero que todo mundo esteja bem. Se não tiver, vai ficar, gente. Hoje é o dia que eu vim trazer aqui, mostrar como vai ficar os alumínios aqui de casa, as panelas que eu tenho, né? Depois do limpa-alumínio que a gente fez em live. Você assistiu a live comigo? Comenta aqui se você conseguiu assistir no ao vivo ou assistiu depois de um tempinho, depois do que terminou. Bom, deixa aqui nos comentários que eu quero saber quantas pessoas conseguiram assistir ao vivo. A gente vai fazer o teste desse limpa-alumínio caseiro. Ele não deu só essa garrafa, não. Quem me acompanhou na live ao vivo ou quem assistiu depois viu que eu consegui várias garrafinhas de limpa-alumínio. E eu vou mostrar novamente pra vocês quando a gente for lavar as panelas. Eu vou utilizar apenas ele e o Pomprio pra lavar as panelas e vocês vão ver o antes e depois. E aí eu vou querer saber a opinião de vocês. Mas antes, pra quem não tá sabendo aí, tô fazendo live semanalmente. Já tô até vendo se eu consigo trazer mais uma live na semana aí pra vocês. O que vocês acham? Duas lives ou uma live por semana tá bom? Quero saber a opinião de vocês. Tô fazendo live toda sexta-feira, 7 horas. Tem aí um produtinho de limpeza novo. Qual será que vai ser o dessa semana? Qual será o próximo? Fica ligadinho que vai rolar aí uma enquete que eu quero saber da opinião de vocês. Qual produto de limpeza vocês querem que eu faça aí na sexta-feira. O da semana passada foi esse limpa-alumínio aqui que eu fui sugestões de vocês, né? E agora a gente vai testar pra saber como ele age aí. Lembrando que, como eu já gravei, não deu alergia nenhuma na minha mão. As minhas unhas não ficaram pretas, como acontece às vezes quando a gente usa limpa-alumínio. Ah, e outra coisa. Eu vou utilizar também no inox. A cuba da minha pia, ela é de inox. E eu vou utilizar também pra vocês verem o efeito dela no inox e no alumínio. Então, bora lá? Então, gente. Pra quem não sabe, eu vou mostrar aqui, ó, limpo essas duas panelas. Areando ela, deixando ela brilhando. Como vocês podem ver, elas estão bem feinhas. Sabe a panela quando a gente literalmente só tira a sujeira, o resto de comida? Então, basicamente era esse tipo de limpeza que eu tava fazendo nessas panelas. Vamos dar um jeito nessa panela. Essa panela aqui é velhinha mesmo, tá? Não tem panela nova. Inclusive, tô precisando. Mas vamos limpar, né? Porque pode ser velha, mas o que não pode é ser suja, né? Então, vamos limpar. Vou mostrar aqui pra vocês a quantidade de limpa-alumínio que deu, gente. Olha só quantas garrafinhas eu consegui com apenas cinco e cinquenta centavos, tá? Essas cinco reais que foi com um produtinho que eu usei pra fazer, mas apenas isso. O restante é tudo ingrediente que tem aí na sua casa. Tenho certeza. E deu todas essas garrafinhas. Eu esqueci quantos litros deu, mas qualquer coisa dá uma conferida lá na live. Que lá eu falo os litros certinho. Mas eu consegui todas essas garrafinhas aqui. E vamos utilizar uma delas que eu já comecei testando, né? Eu aplico diretamente na panela, umedeço o Bombril. Bombril não tem nada, nenhum sabão. Como vocês podem ver, é novinho. Pra você não achar que eu tô passando outro produto. E aí a gente bora esfregar. Esse limpa-alumínio também é uma coisa diferente daqueles do mercado, é que ele faz bastante espuma, gente. Ele espuma bastante. Vocês vão ver que ele faz bastante espuma. Parece detergente mesmo. A consistência dele é de detergente. Ele é bem mais potente. Como eu falei, ele não vai agredir suas mãos. Que é uma coisa assim, que todo limpa-alumínio, eu acho que 100% de pessoas que usam, 50% reclama dele acabar deixando as mãos, né? Bem ressecadas, dando coceira, dando algum tipo de efeito, né? E na minha também acontecia isso. Além de muito ressecada, minhas mãos ficavam ardendo e coçando bastante quando eu usava limpa-alumínio. Então, acabava que me virava apenas com detergente mesmo, ou com alguma outra misturinha. Mas eu não podia comprar o limpa-alumínio. Mas essa misturinha você vai poder comprar e usar tranquilamente, tá? Essa misturinha não. Nosso limpa-alumínio potente. É um brilho-alumínio. Que você vai ver o resultado final. E é muito simples, né? Não precisa fazer muito esforço, tá? Que vai agir com muita eficiência. Outra coisa também que você pode fazer, se você, por acaso, tem um pouco mais de tempo, ah, eu vou arear a panela amanhã. Você consegue se programar pra isso? Você já pode fazer o quê? Encher as panelas tudo com água, pelo menos a parte de dentro, né? E deixar de molho com esse produtinho. Colocar um pouquinho de produtinho e já deixar elas tudo já preparadas. Porque também, quanto mais tempo você deixa esse produtinho agindo na hora em que você, na parte que você for limpar, mais fácil vai soltar a sujeira. Então, você já pode fazer esse adiantamento. Eu mesmo aproveito pra arear as panelas conforme eu vou usando elas mesmo. Vejo que tem uma panela mais escura. Vou usar ela pra, quando eu for lavar, eu já aproveitar e arear, tá? Então, não dá pra me fazer muito bem isso. Esse limpa alumínio também limpa inox. Eu vou mostrar limpando a cuba da minha pia. E posso trazer um vídeo limpando o fogão, tá? Meu fogão é de inox e ele tá precisando e eu posso trazer um vídeo. Como que será que o meu fogão de inox vai ficar com esse limpa alumínio aí? Eu acho que vai ficar bom. Mas, precisa ter o quê? Comentários e pedidos de vocês. Então, deixa aqui. Traz limpa alumínio no fogão. Se tiver bastante comentário ou curtida nesses comentários, eu vou trazer o vídeo. Combinado? Gente, se você tá vendo o vídeo até aqui, comenta aqui com um coraçãozinho verde pra eu saber quantas pessoas chegaram até esse momento de vídeo, tá, gente? Que é muito importante. Mas, gente, ó, vocês já conseguem ver aí o brilho das panelas, né? Vou enxaguar aqui pra vocês verem, gente. Fica brilhando com muita facilidade. Eu não precisei ficar me esforçando. Não estou nem um pouco cansada. Ariava mais panelas se tivesse. Mas, como eu falei, né? Conforme eu vou usando, eu vou areando. Gostaram? Eu amei esse produto. Ficou muito potente. Bem mais do que o do mercado. E também minhas mãos agradeceram, né? Por depois que eu terminar, não ficar tudo em carne viva, digamos assim. Mas, olha, espero que vocês tenham gostado. Deixe sua nota de 0 a 10. O que você achou desse nosso brilho alumínio aí caseiro. 100% caseiro. E que rendeu bastante também. Espero que vocês tenham gostado. Mas, se não gostou, lembra de falar que a opinião de vocês é muito importante. Eu tô sempre lendo os comentários. Então, eu vou sempre fazendo adaptações pra ficar melhor pra vocês, principalmente. E também pra mim. Combinado? Um... E agora, vamos... E agora, fique aí com as imagens do antes e depois das panelas. E aí, pessoal? Gostaram do resultado? Eu amei. Porque eu não precisei fazer muito esforço. Usando um bombril mesmo. Né? Tive que usar o bombril. Mas, eu acho que, olha, se saiu super bem. Tudo ficou brilhando. O fundo da panela. Nossa, ficou perfeito. Com o mínimo de esforço. Não me deu alergia nenhuma. O que é mais importante pra mim. Porque minhas mãos, elas são sensíveis a certos produtos. Então, qualquer coisa, elas já ficam muito ressecadas. Coçando e ardendo bastante. Dessa vez, não ficou, gente. Então, ó, espero que vocês façam aí na sua casa. Se você não sabe a receita desse limpa-alumínio, entra no nosso canal na parte ao vivo. Tá lá a última live que eu fiz, tá? Do limpa-alumínio. É muito legal vocês irem lá assistir e fazer aí na casa de vocês, tá? Pra as panelas e qualquer outro alumínio ficar brilhando. Novamente, todo mundo que fica comigo até o final. Quem tá aí comentando, deixando o like. Muito, muito obrigado. Um beijo no coração de cada um de vocês. E até a próxima dica. Um enorme abraço. Tchau!